Eu tava andando aqui por essa floresta e olha aquilo ali que eu encontrei Tem uma galera ali embaixo, vamos pular aqui Fala pessoal, qual que é a festança que tá tendo aqui? Que ninguém me chamou, hein? Noob, pro e hacker? Nossa, tem uma bedrock aqui em cima Por que que tem um botão? Será que eu ganho alguma coisa? Vai! Ah! Não, 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 não! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Ufa, eu não tô me dando Ah, eu tô com resistência Por que que o noob me mandou nesse lugar? Ah, tem um baú Hum... Eu vou ter que construir Não, 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 eu não vou ter que construir Eu vou ser o próprio noob O jogo tá me dando armadura de couro Ô, Minecraft, eu não sou tão ruim assim Foi eu que escolhi o botão, né? Tá, eu vou ter que construir uma casa, provavelmente Nossa, mas por que tanta porta? Ah, né, vamos lá Se o jogo tem, é pra usar Pelo menos eu tenho maçã Opa! Eu não vou nem fazer o chão Já que eu sou o noob aqui Alguma coisa vai acontecer Já que eu ganhei um monte de porta A casa vai ser de porta Eu vou construir aqui Toda essa parte Vai ser a parte da minha base É assim, eu acho, né? Porque também eu tô construindo uma base Agora, pra quê? Eu não faço ideia Eu fui teleportado aqui Só que eu tô no meio do nada E eu acho que pra voltar Eu vou ter que cumprir algum desafio Ó, aqui é a porta da minha casa É aqui que eu entro na minha casa E aqui as janelas Mas eu não vou colocar vidro Eu vou colocar porta em tudo Já que eu ganhei porta e eu sou o noob Eu vou me comportar como um Eu posso entrar na minha casa por todos os lados Porque, ó, se eu tiver em apuros Eu entro aqui Entra, entra Aê Gostei dessa ideia de casa com várias portas, hein? Vou fechar o telhado aqui agora Eu tô com medo que quando anoitecer Vai vir algum bicho E é um bicho bem perigoso Mas se bem que é noob, né? Será que o bicho que vai vir me enfrentar? Ou o desafio que vai ter pra mim? É alguma coisa noob também? Ou isso não tem nada a ver? É só eu como noob mesmo Nossa, parando pra pensar também Agora eu vou poder ser um hacker E também um noob Uh, isso é bom Agora eu vou fazer uma borda de madeira Já que eu tenho bloco, né? Mas vamos construir de preferência sem cair Essa casa tá ficando bonita Bonita eu acho que eu exagerei Mais ou menos, vai Ela tá uma casa com cara de casa E eu posso ter porta em vários cantos Eu quero colocar aqui, ó Uma porta nesse canto E uma nesse canto Pra elas abrirem iguais Ah, não Eu quero Sabe quando a porta Cada uma abre pra um lado? Como é que eu faço isso? Talvez as duas mirando no meio? Não! Não dá pra entender nada E aqui, como toda casa de noob Quer dizer Um noob guerreiro como eu Vai ter castelinho Eu tô gostando desse lugar, hein? Coloca tocha em tudo aqui Eu preciso olhar essa casa de longe Ela deve tá incrível É Acho que é incrível É uma palavra muito forte, não é mesmo? Bonitinha também É de terra e madeira Aventureira É uma casa aventureira É uma casa, ó Combina com a minha Combina com a minha roupa Não sei se isso é bom, né? Essa roupa aqui de cocô Quer dizer Chocolate Eu tenho uma casa de chocolate Boa Ah, não Eu só tô tentando ser feliz Sendo um noob A vida de um noob é tão triste Tem que construir com terra Ah, agora tá chique, hein? Pra eu saber o lugar certo pra eu entrar Vou colocar tochas aqui, ó Então Essa parte Eu entro Mas se eu abrir a porta errada Cai toda a tocha Isso aqui tá bom Vou até guardar uns itens Tá de noite? Tá de noite? Ah, tá anoitecendo Vamos vigiar minha casa Vamos vigiar Será que tá tudo bem por aqui? Não tá nada bem É uma invasão zumbi? Nossa, é um apocalipse Eita O que é aquilo? Tem um zumbizão Ele já me viu Não, 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 não Cuidado O que eu faço? Abra a porta Não Ai Eu deveria ter feito janela Já sei Eu posso colocar um Nossa O zumbi gigante tá me atacando Eu não tenho nenhum arco e flecha A vida de noob é muito chata Ele vai atacar Eu tenho que dar um jeito de acabar com esses bichos Pior que eu não tenho larva Eu não tenho nada Eu vou ter que dar espada mesmo Ah, é Eu não tenho medo de vocês Então venha Eu tenho medo sim Não, não, não Dá o pé Corre, corre O tamanho desse bicho ali Aquele zumbi tá fazendo academia Acaba com os zumbizinhos aqui Toma Estamos tentando fazer o noob Mas aqui tem experiência Eu não vou jogar como um noob não Eu já tô com os itens Ai Não, 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 não Eu já tô com os itens Com os blocos Ferramenta Tudo de noob Agora eu vou ter que jogar como noob Aí não Tá, eu vou focar nos zumbis normais Depois eu acabo com ele Essa armadura é muito ruim Toma, toma Oh, tá funcionando Corre, 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 corre Já sei Tive uma ideia Abra a porta Deixa os zumbis entrarem Não Ele me ataca de trás da parede Tá de hack O bicho me ataca de trás da parede Pelo menos eu nasci aqui É, eu tô preso nesse desafio Enquanto eu não passar esse desafio Eu não vou voltar pra minha casa Vem cá, galera Vem aqui Será que eles estão aqui ainda? De férias que eles não estão, né? Onde mais eles estariam? Tem até um invasor no meio Do nada Não, não vou morrer Corre, corre, corre De onde é que tá vindo tanto zumbi? Minha armadura tá quebrando Já foi o capacete Bem que esse dano que ele dá Podia pegar nos zumbis também, né? Sai daqui, invasor Toma Meio coração Não, 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 não Morri, morri Que isso? Ele tá apelando Qual foi? Eu tô quase terminando De enfrentar o apocalipse Acho que só tem o zumbizão agora Toma, toma, toma Hum, quem tomou foi eu Que eu, hein? Quantas espadas Precisa pra acabar com esse bicho? Oh, ele caiu Quem que é o forte agora, hein? Quem que é o forte agora? É, 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 é você Como assim? O bicho é muito imortal Oh, caiu de novo Eu acho que ele tá morrendo Vem, levanta pra tu ver Levanta Não consegue, né? Ah, não É só provocar ele Oh, caiu de novo Será que é o fim dele? Eu tô sentindo que ele tá ficando mais fraco Cada vez ele tá caindo mais Ha, até minha armadura quebrou Toma, toma Ha, ha Vai Toma Não, ele me jogou pra... Ha, ha Matei ele Ah, não, 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 não Opa Eu voltei do desafio Ah, mas peraí Eu não ganhei nada? É, pra que que eu cumpri esse desafio do noob, hein? Você me roubou, cara? Eu vivi como noob por alguns minutos Eu duvido que você conseguiria matar aquele zumbi Dá minha recompensa Ah, tava aqui no meu inventário Uh, turu Retira o que eu disse Noob, você é muito legal Uh, turu Eu acho que isso aqui Eu vou poder usar no próximo desafio Ah, agora fez sentido Mas então vamos ver Ai, tô com medo Se o noob foi difícil Imagina o pró Imagina o hacker Eita, por que que esse hacker tá disfarçado de creeper? Agora eu confesso que eu tô com medo Vai Ai, de novo não, de novo não Ha, ha Tô vivo Eu esqueci Que eu não morro nesse desafio Nossa, olha o baú do pró Oh, o negócio aqui tá bom, hein? Isso aqui é o escudo do Capitão América? Ah, é sério que ele me deu espada de pedra? Isso aqui não é pedra Dá 13 de ataque É duas vezes mais que uma espada de diamante É uma espada de vibrânio O mesmo minério do escudo do Capitão América Eu tenho câmeras Ah, é uma armadura Por que que eu ganhei tanta massa? Ah, não Ah, não Ha, ha Eu quero ir embora Isso significa que a coisa vai ficar feia pro meu lado Olha o escudo do Capitão América Ó, o que é isso? Eu posso jogar? Ó, eu posso jogar E eu tô com a pistoninha do noob, ó Isso aqui deve ser forte É um presente do noob Eu não tenho tanta munição Então eu vou usar com cuidado Mas é melhor eu fazer uma proteção aqui E agora eu sou pró, né? E um pró sabe jogar Minecraft, né? Então o que que eu vou fazer? Um castelinho de pró Ó, o negócio aqui tá ficando bom Usa esses itens de ouro aqui Pra fazer uma escada E vamos subir mais um andar desse castelo Mas aqui fora eu vou colocar uma camada inteira de beacon Que vai ser uma parte do castelo Que eu vou poder vigiar Ah, não Coloquei um bloco errado Vai demorar um ano pra quebrar Mas o andar do castelo tá pronto E o que não pode faltar É mais uma camada de sinalizadores Isso aqui vai ficar top, hein? Novamente eu coloquei errado Não! Agora que eu reparei Já tá de noite Será que a qualquer momento vai vir monstro? Ou será que dessa vez vai vir de dia? Se vir monstro de dia eu acho que é ainda pior Mas nada é pior do que ficar quebrando beacon Quando se coloca errado O negócio que demora Meu castelo vai ser a torre de beacon O bom é que o próprio beacon já tá iluminando esse lugar Ó, pega esse castelão aqui E a entrada é claro Vai ter botão aqui, ó Porta de ferro dessa vez Vai ter câmeras de segurança Não pode faltar Porque o Pro já sabe mexer em tecnologias Coloca câmeras aqui, ó De segurança em toda a parte da base E aqui em cima eu tenho a torre de vigia Ó, ficou legal aqui E agora eu tive uma ideia Vou montar um beacon aqui Ih, tá faltando bloco Deixa eu ver se tem mais no baú Nossa, bloco que mais tem aqui Agora ficou um beacon todo misturado, né Metade ouro, metade diamante Só vou completar isso aqui tudo E agora é só fechar aqui Faltou um bloco, ah não Isso aqui dá toque, desculpa Como eu ia dizendo, a pirâmide tem quatro andares E eu posso colocar um beacon aqui E eu tô com medo de tanto bicho Vamos transformar isso aqui em diamante E é claro, botar força dois O resto a gente se vira Se eu tiver força eu acabo com todos os monstros muito rápido Aí eu falo isso Eu não consigo matar nenhum monstro Que isso, eu tô aqui no topo da torre Do nada apareceu duas coisas Ah não, é a entidade e o leak E tá cheio de zumbi Olha isso Não, 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 não Cadê eles? Ali Ah não, eu tô tentando usar a pistolinha Mas eu tô usando a câmera Sai, toma, toma Ah, vou morrer já Acho que a força não tá adiantando não Escudo do Capitão América Cadê as entidades? Os zumbis é mais rápido Ali Olha o leak Toma Oh, toma essa Uh, escudo é bom, hein O bicho me solta raio Toma Vai Ah Nossa, a espada dá muito dano Sai, sai, sai Vai leak Você é amigo do Herobrine, não é mesmo? Você acha mesmo que vai me vencer? Toma, toma, toma Toma Ah, escudo do Capitão América Vai Uma Tá difícil surtar ele Duas Vai, 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 vai Só falta o leak 3, 2, 1 Um super monstro já foi Kill him Deixa eu conter um pouco esse exército Meu Deus, aquele bicho voa Deixa eu conter um pouco esse exército aqui Sai, exército de zumbi Não tenho medo de vocês Nossa, é uma espada só E os monstros já eram Uh, uh, uh Ainda bem que eu sou pró E eu coloquei esse bico aqui Ele tá me ajudando muito Mas espera lá que agora é a hora do Vamos ver Recarrega a minha pistolinha de noob Opa, olha ele ali Acerta Não Oh, acertei ele Escudo do Capitão América Nossa, o escudo é muito mais forte É, o noob não ajudou nem nessa pistolinha, véia Uh, uh, uh E a espada Nossa, a espada é muito forte É, aqui é pró, né Jogador de PVP Ai, retira o que eu disse É como eu ia dizendo Normalmente o pró Ele participa de muitas batalhas Então a espada é o que mais dá dano Ah E eu também tô com força Tu não dá pra acertar esse bicho Ah, é? Então vem Então vem Ah Matei ele Será que acabou? Não Não Nasceu o Herobrine Ah Não, 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 não É, o lado ruim de ser pró É que você enfrenta monstros mais fortes Sai daqui Herobrine Tem um Herobrinezinho Toma Escudo do Capitão América Vai Oh Ele em mim Herobrine Parece que você é fraco Não é mesmo? Que isso? Que isso? Eu tô voando Ele usa um poder que me faz levitar Ah Tá difícil Sai Toma, 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 toma Acabou a munição Escudo do Capitão América Não O Herobrinezinho acertou o Herobrinezão Eu tenho que acabar com os Herobrinezinho Eles estão me atrapalhando Ah Sai daqui Herobrine Vai Combado Combado É o fim É o fim Escudo Vai Não, eu preciso comer maçã Rápido, rápido, rápido Corre Ainda bem que o Herobrinezinho acertou ele Ah Não, mais um poder Nossa, eu voei muito agora Olá Herobrine Pode vir Pode vir Não Ah não Ah não Só não faz eu levitar Toma Vem Ah Acabei com ele Ah E eu de novo, eu de novo Onde é que eu tô? Ah, eu voltei pra Ravina Ah Aprendeu, né, pró? Como é que é um pró de verdade? Como é que um pró batalha? Eu não batalhei contra outro jogador, não Eu enfrentei o Herobrine A maior lenda desse jogo E olha o que eu ganhei aqui no meu inventário Oh O pró tá bom, hein Isso aqui contra um apocalipse ou muitos monstros vai ser bom Mas agora eu tô com medo, hein O que será que eu vou enfrentar? Vai Ah Que isso, que isso? Eu acho que eu tô Realmente eu tô no hacker Eu tô no céu Não é possível Oh Isso aqui quebra o vidro Se eu atirar aqui É melhor eu tomar cuidado quando eu for usar essas armas Se eu cair ali já era Ah não, mas tem um baú Será que tem nesse baú? Armadura do Homem de Ferro O quê? É o martelo do Thor E tem um poder Eu acho que isso aqui é o lançador de teia do Homem-Aranha I am Homem de Ferro Eu sou o Homem de Ferro E eu tenho repulsores Ah, é melhor eu tomar cuidado Ao usar essas coisas que eu não faço ideia do que é Oh, tem aqui uma super espada E não adianta eu jogar fora Eu posso jogar fora O item volta pro meu inventário É infinito Eu posso jogar esses itens fora Que eles voltam Eu tenho o negócio do Homem-Aranha Oh Isso aqui é bom Ah não O hacker voa É claro E com a armadura do Homem de Ferro então Eu posso voar Mas é melhor eu me apressar Porque dessa vez a coisa aqui deve tá forte Que será que vai vir me atacar Olha, eu tenho um monte de coisa Até hacker de dinheiro infinito Oh Ah, eu tenho bedrock, né Vamos então construir uma base de bedrock Hum, o problema de bedrock Quando eu usar ela Eu já não consigo mais quebrar, né Então eu tenho que tomar cuidado Essa daqui vai ser a parte da minha base Agora eu vou usar essa porta Mas antes de colocar a porta Olha esse item Ele transforma os blocos em bedrock Mas Loper, isso aqui é um vidro ainda Não é uma bedrock O que eu quero dizer É que ele transforma o bloco Com a mesma durabilidade da bedrock Então, se eu colocar uma TNT aqui dentro Os vidros não vão explodir Como eu não quero cair lá embaixo E perder toda a minha base Eu vou fazer uma proteção aqui, ó Protegendo todos esses vidros E aí se eu atiro ali O vidro quebra Se eu atiro aqui Não acontece nada O vidro é blindado, olha Ah, vidro blindado é muito bom Agora sim, isso aqui tá um pouco melhor E eu também ganhei vidro blindado preto Oh Pra combinar com o hacker, né Nossa, é muito bom voar Só de voar já é muito bom Ah, agora que eu pensei Eu não preciso ter medo de cair, né Oh, anta Oh, espertão Se eu tô voando Eu não preciso ter medo de cair Eu posso voar Agora que eu lembrei Eu também quero usar uma proteção de laser Em volta da minha base inteira Aqui eu já usei errado Eu tenho que usar esse bloco aqui, ó Porque esses blocos aqui também são indestrutíveis Então se eu errar eles Nenhuma picareta quebra Agora é só fazer em cima também Deste jeito Se eu tiver bloco suficientes até lá, né Ah, não Fiz errado aqui de novo E olha essa base segura Melhor ainda Vai ser colocar laser aqui Porque quando passar aqui, ó Olha isso Esses lasers da frente ativam Esses lasers de cima São sensores Mas os de baixo Dá muito dano Então se os monstros tentar passar aqui Os outros monstros que estão ali atrás Se for um apocalipse Eles vão levar dano Olha isso Então isso aqui vai ser um sistema automático de proteção Se tiver muitos monstros Alguns aqui no chão E outros aqui na minha janela Todos que estiverem no chão Vão ser pegos pelos lasers Vou colocar até em cima Porque isso aqui fica bonito Agora se eu andar aqui Olha o que vai acontecer Oh, laser em cima e embaixo Vou subir mais umas duas camadas de bedrock Porque a base do hacker É a base do hacker, né A mais forte e roubada de todas É realmente de hacker, né Porque não tem nem como eu conseguir bedrock Eu não sei nem como que essas bedrock estavam no baú Mas é meu desafio, né Então não vou falar nada Agora aqui que vai ser a parte boa Eu vou colocar várias dessas máquinas aqui Isso aqui são basicamente essa super arma aqui, ó Só que são máquinas automáticas Se o monstro aparecer aqui Elas já vão sair Ó, quer ver? Aqui, olha isso Oh, sobe mais um andar da minha base de bedrock Ó como tá ficando isso aqui E aqui eu já tô no limite de altura Não dá mais pra construir aqui E olha essa entrada Eu posso entrar por aqui Que eu vou até colocar uma porta agora Essa daqui é uma porta que vai abrir com os meus olhos Somente o meu rosto vai abrir essa porta Ó, quando eu olho aqui Ela abre na hora Mas também eu vou ter uma entrada voando Aqui por cima da minha base Chegando aqui dentro E eu não quero mais esse baú velho aqui não Ah, inclusive eu já ia me esquecendo Mas olha essa super ferramenta Ela é pá, machado, picareta, inchada e espada Tudo em um único bloco Ela só não quebra bedrock, né Na verdade ela não quebra nada desses blocos indestrutíveis aqui Mas como eu ia dizendo Eu vou colocar aqui uma senha de 1, 2, 3 E esse baú só abre se você editar essa senha E aqui eu posso guardar os restos dos meus itens Quebra tudo isso aqui 1, 2, 3 E isso daqui é um negócio de energia Onde eu posso carregar essa minha ferramenta E também a armadura do Homem de Fé 1, 2, 3 E guardo o resto dos meus itens Agora eu quero ver Se vai ter algum monstro corajoso pra me enfrentar Porque essa base aqui ficou incrível O que é aquilo? É o Sonic.exo Hug Tem um Enderm gigante E vários zumbis Ah não, chegou a minha hora O que é isso? Ó, as minhas máquinas estão atirando O que é isso? A Mommy Long Legs apareceu Tá todos os monstros aqui Já sei Vou derrubar alguns Cai Nossa, tem muito bicho aqui Eu não sei nem por onde eu começo Vai ser no Hug Vem, Hug Toma Nossa, essa ferramenta é muito boa Já sei, usa o martelo Oh Martelo do Thor é bom demais Repulsor do Homem de Ferro Repulsor do Homem de Ferro Adeus, Hug Você tá lidando com um hacker Nossa, esse repulsor é muito bom Vai Já deitei um O que aconteceu? Os Sonic se duplicaram Ah não Vou ter que usar high em todo mundo Toma Que vida é essa? Como é que do nada apareceu cinco Sonic aqui? Nossa Vai, usa isso aqui Eu posso voar É muito fácil sobreviver aqui Será que eu consigo derrubar eles? Já caiu três Sonic Tchau Eu tive uma ideia Por que eu tô perdendo meu tempo Enfrentando esse monte de monstro? Ai Oh, oh Dá licença Deixa eu voar um pouco aqui Eu não preciso disso Eu sou hacker Eu posso simplesmente vir aqui com um comando E me dar a força mil Agora em um tapa só Eu acabo com todos eles Ei, eu não tenho medo de vocês Vai ser só um tapa em cada um Toma Eles caíram Agora vai cair de novo E de novo E de novo E de novo Olha o Sonic aqui Toma Nossa, o Sonic é forte Não é em um tapa não Vem Ele é muito rápido Toma Acabei com o Sonic Agora só falta esse monte de zumbi chato Ai, ai Se o noob tivesse esses poderes A vida dele não seria tão difícil Só uma artelada do Thor em cada um E eles já estão se cansando Toma Ei, cara Você tem certeza disso? Então tá bom A vida do hacker chega até a ser sem graça Ai, eu tô caindo Nossa, nossa, nossa Voltei aqui E olha o que eu tenho agora Uma bazuca Opa Que eu também tenho esse item aqui Oh Parece aquele poder do Herobrine É o item do hacker Eu posso teleportar com isso aqui? Não é possível Se eu clicar lá em cima Ai Eu fui dentro da árvore Eu posso literalmente clicar Vou lá em cima Teleportei Eu vou lá naquela ilha Teleportei Eu vou voltar lá no topo daquela casa Errei Agora Aqui Oh, teleportei Teleporte instantâneo Em todo mundo Isso foi bom demais Uou Se você viu esse animal Se inscreva no canal Se você viu esse animal Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau